Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. No podcast de hoje eu vou contar para vocês o caso da família Brom. Se você é novo por aqui, faça uma maratona no canal. Tem vários casos pouco conhecidos, garanto que vai gostar. E não deixem de se inscrever e deixar o like no vídeo que nos ajuda muito a continuar produzindo. Caso não esteja recebendo as notificações automáticas do YouTube, nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. O link está na descrição. O programa de aconselhamento matrimonial da igreja. O filho mais velho do casal, Joe, de 19 anos, amava punk rock e era possível notar até pela maneira que se vestia. Não se sabe ao certo quando ele passou a morar com amigos da família, mas aparentemente, sua saída da casa da família Brom não foi amigável. Bernard e Paulette haviam decidido que não permitiriam que nenhum dos outros filhos seguisse o exemplo de Joe. Por isso, eles endureceram as regras na casa e, rapidamente, David começou a se irritar com elas. O segundo filho, David, de 16 anos, cursava o segundo ano do ensino médio e tinha um emprego de meio período no restaurante no centro de Rochester, com seu irmão mais velho, Joe. Pelos relatos de amigos, a casa dos Brom, em Cascade, localizada ao norte dos limites da cidade de Rochester, também era uma morada de amor. Bernard, sempre que podia, passava um tempo com David, trabalhando para consertar um carro velho. Ambos os irmãos mais novos de David, Diane, de 13 anos, e Rick, de 9, eram felizes e extrovertidos. David tinha muitos amigos e foi descrito como confiável e alegre. Algumas vezes ele chegou a cuidar dos filhos de um vizinho, ajudou a limpar a garagem e recusou o pagamento pelo trabalho. David atentou contra a própria vida duas vezes, em junho e setembro de 1987. Segundo a avaliação de um psiquiatra, David sofria de uma depressão progressiva que se acumulou ao longo dos anos. Ele sofreu com a perda de dois amigos próximos que haviam se mudado, e porque seu irmão, Joe, também havia ido embora. Ele se sentia oprimido em casa e chegou a dizer aos amigos, muitas vezes, que iria acabar com seus pais. Mas nenhum deles levou a sério, afinal, que adolescente não fica chateado com os pais? Em 1988, Kevin Torgerson, um policial do condado de Olmsted, recebeu uma ligação às 17h23 do dia 18 de fevereiro, para interromper suas rondas programadas e verificar uma casa do outro lado de Rochester. Funcionários de uma escola haviam ouvido alguns rumores perturbadores entre os alunos, e estavam preocupados porque uma família poderia estar em apuros. Kevin foi o primeiro a chegar, estacionando em frente à casa dos Brown. Ele conversou com um vizinho no local, enquanto aguardava a chegada de um segundo policial, Mike Braley. Os dois policiais caminharam pela calçada e seguiram até a porta da garagem. A luz estava acesa, e eles puderam ver pelas marcas de pneus que um veículo havia entrado e saído da garagem recentemente. Lentamente, eles entraram na casa e caminharam pelo primeiro andar. Não havia sinais de invasão, nem de que algo estivesse errado. Os agentes chamaram os moradores e não houve resposta. Eles então continuaram a expandir sua busca. Kevin subiu talvez quatro ou cinco degraus rumo ao segundo andar. Quando alcançou a altura suficiente para ver o piso superior, ele avistou dois pares de pés descalços. Eles estavam obviamente pálidos e não se moviam. Então, ele se virou e sussurrou para Mike que parecia haver duas pessoas no último andar. A escada era realmente estreita, então não era possível que Mike pudesse passar por Kevin para ver o que ele estava vendo. Naquele momento, eles não sabiam se estavam interrompendo algo ou se ainda havia alguém na casa. Kevin subiu quase até o último degrau, o suficiente para que pudesse dar uma espiada rápida à direita e à esquerda. Os pés eram de duas mulheres, e ele rapidamente percebeu que elas estavam mortas. O sangue havia secado e os ferimentos eram horríveis. A maioria deles nos braços, no pescoço e na cabeça. Bernard foi encontrado no quarto principal. Ele estava em uma posição estranha, ajoelhado ao lado da cama, com o braço direito sobre o móvel, e sua cabeça estava meio caída para a frente. No final do corredor, ficava o quarto de Rick, que estava em sua cama, deitado em posição fetal, com sérios ferimentos na cabeça. Naquele ponto, era hora de sair da casa, pois os policiais precisavam pedir ajuda e isolar a área. Na sexta-feira, 19 de fevereiro de 1988, os residentes de Rochester acordaram com a notícia de que, na noite anterior, nos arredores tranquilos da cidade, quatro membros de uma família respeitada haviam sido atacados, com um machado. E que o principal suspeito era o garoto de 16 anos da família. Houve pelo menos três ligações para a polícia naquela manhã, relatando o avistamento do suspeito, David Brown. Dois policiais foram até a principal agência dos correios da cidade, por volta de 8h30. Quando entraram no local, David foi visto imediatamente, de costas para a porta, olhando para algumas máquinas de venda automática. Os policiais silenciosamente assinaram para alguns clientes que estavam na fila para se afastarem, e então David se virou e foi preso, sem oferecer resistência. Ele parecia conformado, e a viagem até a delegacia foi muito tranquila. O que se sabe é que, na noite de 17 de fevereiro de 1988, houve uma discussão entre David e seu pai, Bernard. Supostamente, David estava ouvindo uma fita de músicas que seu pai não queria que ele ouvisse. Depois da discussão, David ficou acordado até por volta das 3h da manhã, pegou um machado e entrou no quarto dos pais. Ele primeiro atacou seu pai, de 42 anos, golpeando-o repetidamente. Depois, atingiu sua mãe, Paulette, também de 42 anos, com um machado. Ela havia saído da cama e estava no corredor. Ele então entrou no quarto de seu irmão e atacou Richard, de 9 anos. Após o ataque ao irmão, David encontrou sua irmã de 13 anos, Diane, sobre o corpo da mãe, e a atacou também. David faltou à aula no dia seguinte e detalhou os ataques a um amigo. E assim, os rumores se espalharam. Inicialmente, como David era o único morador desaparecido, suspeitaram que ele poderia ter sido vítima de um sequestro. Mas depois de entrevistar seus amigos e saber que ele havia sido visto em segurança e falado que havia cometido os crimes, ele passou a ser o principal suspeito. A investigação do xerife foi encerrada em menos de três semanas. Ainda assim, era quase impossível conciliar a imagem do menino franzino e educado, pesando aproximadamente 60 quilos, com um criminoso frenético que massacrou a família Brown com quase 60 golpes de um machado pesado. O julgamento começou em 5 de abril de 1989, com audiências para determinar se David seria julgado como adolescente ou adulto. Os riscos dessa decisão seriam enormes. Uma condenação juvenil libertaria David até seu 19º aniversário. Já uma condenação adulta acarretaria uma sentença muito mais longa. A decisão do juiz Gerald Ring de julgar o adolescente no sistema juvenil produziu indignação pública. O juiz recebeu ameaças e ele mesmo discordou de sua própria decisão, alegando ter sido forçado pelas restrições da lei estadual. Posteriormente, a decisão dele acabou sendo anulada pelo Tribunal de Apelações Estadual e David Brown seria julgado como um adulto. O julgamento aconteceria em duas fases. Uma para determinar se David era o autor dos crimes e outra para determinar se sua doença mental era uma defesa atenuante. Muitas evidências diretas e depoimentos implicaram David. Não havia outra explicação plausível para os ataques. O julgamento acabou em apenas uma semana e David foi declarado culpado das quatro acusações. A fase 2 recrutou três psiquiatras, um para a acusação, um para a defesa e um para o tribunal. Para testemunhar sobre o estado mental de David, afinal, um réu não pode ser responsabilizado por um crime se não souber a natureza de seu ato ou se foi moralmente errado. Claramente, havia conotações de doença mental e não houve uma grande discordância entre os profissionais sobre isso. Sete dos oito profissionais de saúde mental que avaliaram David, incluindo dois dos três que testemunharam, o consideraram mentalmente competente. Um psicólogo forense testemunhou que David vinha sofrendo de alucinações visuais por anos e que tinha alter egos, três personalidades distintas. Ele atribuiu os crimes a um episódio psicótico, mas os outros profissionais, a acusação e o juiz, foram céticos em relação a essa análise. Embora a defesa tenha tentado usar sua doença mental para obter uma pena reduzida, David Brom foi finalmente considerado culpado e condenado a três sentenças consecutivas de prisão perpétua e uma prisão perpétua simultânea. Em todos os apelos, David Brom fracassou. Os 33 anos desde o ataque à família Brom não ajudaram a responder a principal pergunta. Por que David Brom, um estudante de 16 anos do ensino médio, pegou um machado no meio da noite e atacou toda a sua família? Provavelmente, nunca saberemos. O próprio David, agora com 49 anos, não fez nada para esclarecer o mistério. Ele recusou vários pedidos de entrevista durante anos, desde a fatídica noite, incluindo um pedido em janeiro deste ano. Ele também não foi franco sobre seus motivos e não contou o que realmente aconteceu naquela noite nem para o seu advogado. Quando penso sobre esse tipo de assassinato, penso no motivo. Por que isso teve que acontecer? O que poderia levar alguém a agir dessa maneira e se eles sentem remorso depois de seus crimes? Eu nunca, jamais serei capaz de entender completamente a raiva, ou seja lá o que for, que ele estava sentindo e fazendo naquele momento. E vocês? Que opinião tem sobre isso? Não esqueçam de deixar nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Música 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 Música